Fionna, ele caiu! Tenho certeza que o nome dele caiu! Ele acreditou em tudo! Nunca pensei em ver o assim tão assustado, tão afarvalhado Diz com ele que sempre foi um homem tão cego, tão controlado Mas ele caiu, Fionna, eu tenho certeza! Mas ainda bem que isso acabou, eu já não tinha mais assuntos Já estavam me faltando as palavras Bom, Deus sabe o quanto lhe custa ser republicano, né? Não lhe custa menos acreditar em suas palavras, Tiberio Você é um péssimo ator! Sem contar Tiberio com você, cara Com aquele desfecho protético do tal chá da Condessa com o Imperador Ora, francamente! Ah não, aquilo foi bom, aquilo foi muito bom Olha que eu poderia ter vindo coisas muito piores, viu? Se eu fosse me guiar pelas cartas de amor que os dois trocavam Por aquelas noites da temiência Chega, Tiberio! Se Dom Pedro e a Barral consumaram aquele romance Não nos interessa! Muito menos aconteceu em Atenas, em Troia, no Rádio Bata! O importante, Tiberio, com isso na sua cabeça Não é o impacto em si, mas o barulho que essas cartas podem causar Dependendo de como essas folhas forem divulgadas Algum jurarão de perjuntos que a Condessa e o Imperador nasceram formicando O que é isso, Fiona? O que é essa sua cara? Se ele gosta de briga, não gosto menos Meu Deus! Ô Fiona, eu não tenho o distintivo de Conde pendurado no peito, não, mas ó, braço por braço eu sou mais o meu! Mas se um dia a questão for resolvida assim, só no braço eu te pego! Eu não tenho dúvida, eu vejo tudo que é a sua conta E então? Majestade! Como foi? Ainda não sei Bom, madame, pelo menos peguei aquela entrada linda, precisa, que eu como ator levei nota zero Ah, estranho! Ontem mesmo na confeitaria eu ouvi o Conde de Estrela discursando abertamente sobre a volta de Dom Pedro ao Brasil É possível que Dominique não saiba desse movimento que vem tomando tanta força Ai, Dominique! Ai, Dominique! Ele continua lindo! Tiberio, você não notou que ele ficou perturbado com a minha presença? Ficou, madame, tão perturbado ele ficou! É isso! Ele não acreditou no Tiberio! Como não, Fiona? Não ameaça que esse encontro deveria representar! Ele viu, madame, que não estava diante de um republicano convicto E é disso que nós precisamos agora Ai, de quê? De um republicano de verdade! Ah, nunca! Jamais! Combinamos que seria uma farsa ou uma ameaça Um republicano de verdade seria um grande risco Só o fato de saber da existência dessas cartas e que elas estão em minhas mãos representaria um enorme perigo Fionna! Se o Tiberio não funciona, não dá um solador! Pera aí, madame! Agora com o Pelinha, é? Dominique é muito mais esperto do que eu pensava Ai, madame, por ele é charmoso, hein? É preciso muito mais do que uma bela atuação pra convencê-lo Agora escute! Você tem 30 dias pra conseguir o dinheiro e salvar a sua companhia de teatro Eu tenho 27 dias pra voltar a Londres, renegociar as dívidas de meu pai e salvar o jornal E o Tiberio tem 48 horas pra voltar ao Brasil Obrigado! 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 Obrigado!